Confira agora o resumo semanal de 1º a 5 de abril de a infância de Romeu e Julieta. Segunda-feira, 1º de abril, capítulo 236. Leandro é internado com o princípio de infarto e Romeu se lamenta com Bernardo e Vera pelo ocorrido com o avô. Pois é, galera, pesado. Tomara que o Leandro resista. Laura revê fotos do passado com Mauro e um beijo entre os dois quase acontece. Caramba, Mariana que não vai gostar nada disso. Vitor pega Porce e Bassanio conversando sobre Fausto e tenta humilhar Bassanio e volta a dar em cima de Porce. Safado, gente. Safado esse cara. Amigos de Julieta do lado do vila tentam a visitar, porém Mariana os impede afirmando que Julieta está de castigo. Xilique e Fedengosa invadem estufa de Dona Clara para passar a noite após alagamento de esconderijo do pedalzeira. Ih, rapaz. Enzo é comunicado por Fred que Leandro passou mal e está internado. Com isso, Theo pede para visitar o avô. Porém, Amanda se recusa a levar o garoto para visitar Leandro. Amanda, Amanda, Amanda. Haja paciência. Daniel e Mariana têm discussão após Daniel pedir para que Mariana pegue leve com Julieta no castigo. E que comece a treta, né, pessoal? Indagado por Vera e Bernardo sobre de onde partiu a ideia de fugir, Romeu revela aos pais que a ideia partiu de Glaucia. Hehehe, rapaziada. Agora a Glaucia vai ter que dar aí as devidas explicações. Vera castiga Romeu e o proíbe de sair de casa sozinho. Coitado, pessoal. Bernardo propõe a Vera permitir a amizade de Romeu com Julieta para acabar com as mentiras. E velho Bernardo tem discussão feia. Eita, 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 galera. Bernardo comprando aí a briga do Romeu com a Julieta. Terça-feira, 2 de abril, capítulo 237. Romeu agradece a Bernardo por comprar sua briga para ser amigo de Julieta com a Vera. Ao amanhecer, Xilique e Fedengosa abandonam a estufa de Clara, pouco antes de que ela os pegue no flagra. Laura dá sinais de perca de memória novamente, ao ir ao mercado e comprar fraldas para Ian. É, rapaziada. Vai ser um momento aqui que o Mauro, o Alex e o Ian vão ter que ter muita paciência com a Laura. Dona Clara compra a briga de Julieta e pede para Mariana liberar a amizade com Romeu. E uma discussão entre mãe e filha se inicia. É, galera, e a certeza que a gente tem aqui é que a Dona Clara e o Bernardo são Romieta. Fred comunica a adolescente do lado Vila e Torre que se é que irá sediar o campeonato. Devido a um imprevisto no centro esportivo que iria sediar o campeonato. Glaucia entra na sala de Leandro e diz almejar alcançar a liderança na holding com a ausência de seu pai. Vera cobra a Glaucia o porquê de ter encorajado Romeu a fugir. Se explica aí agora, mulher. Se explica aí agora. Os extraordinários comunicam a Romeu que acreditam que sua fuga ocorreu por influência dos livros que Faustinho roubou do MDI. E eu também acredito, até porque, galera, é clássico aí de Romeu e Julieta essa fuga aí nos livros também. Clara recebe ligação de Dona Branca comunicando que Antônio morreu. Que trágico, galera. E que triste aqui apesar de ser um personagem fictício. E o pra que isso, eu pergunto pra vocês. Pelo amor de Deus. Já não bastou aí o Marcelo, agora o Antônio. Haja paciência, galera. Haja paciência. E Clara convida Dona Branca a passar uns dias em sua casa. Alexi revela a Julieta que Leandro Monteiro infartou por conta da fuga dela com Romeu. E Julieta aproveita a conversa para pedir a ajuda de Alexi para se comunicar com Romeu. E Alexi ajudando o Romieta, galera. Será? Lívia propõe a Patrick, Karen e Rosalina. Membros que ficaram fora do time do SEC. Para a formação de uma torcida organizada do time do SEC. Karen chama Patrick para sair. E ele, porém, se recusa para ficar com Julieta no armazém. Eita, eita, eita. Agora que a cobrinha não vai gostar. E agora que a cobrinha vai surtar aí de ciúmes, pessoal. Daniel promete a Julieta no armazém que vai comprar sua briga. Para que ela e Romeu possam ser amigos. E é, galera. Temos aqui três chipadores de Romieta confirmados. Daniel, Clara e Bernardo. Viva! Quarta-feira, 3 de abril, capítulo 238. Bernardo leva a Tel para visitar Leandro no hospital. Glaucia aparece, porém, no momento. E humilha o garoto. Falando que ele não é um monteiro. E que se trata de um interesseiro. Que covarde essa mulher, galera. Que covarde. Que mulher ridícula, galera. Bernardo se revolta com a atitude da irmã. E uma discussão feia acontece entre os dois no hospital. E tem que se revoltar mesmo, galera. Até eu, enquanto telespectador. Até vocês aqui, enquanto telespectadores. Com certeza vão se revoltar aqui. Com esse momento aqui da ridícula da Glaucia. Alexia entrega a carta de Julieta a Romeu. Que pede também a ajuda de Alexia para entregar uma carta a amada Julieta. Fausto nota a falta de seus livros. E desconfia que crianças do Extraordinário. Ou roubaram os livros que Faustinho roubou do MDI. É aquilo, galera. Ladrão que rouba ladrão. Tem perdão. Rosalina provoca a fúria em Julieta. Ao ir até o armazém, acompanhada de Karen. Somente para provocar Julieta. A culpando pelo ocorrido com Leandro. Safado essa Rosalina aqui também, né pessoal. Bernardo se desculpa com o Theo por atitude de Glaucia no hospital com ele. Laura rouba beijo de Mauro na academia na frente de Mariana. Ih, rapaziada. Vai dar treta forte aqui, hein. Os Extraordinários arquitetam o plano para que Fausto entre no MDI. Com o auxílio de Romeu, as crianças mandam Fausto entrar na fonte da juventude para resgatar os livros de Shakespeare. Porém, o plano fracassa e Fausto não consegue adentrar no MDI. Chorando, Theo revela a Amanda e Enzo o destrato de Glaucia com ele no hospital. Enzo e Amanda se revoltam com a atitude de Glaucia. E tem que se revoltar mesmo, né galera. Rosalina segue provocando Julieta no restaurante do armazém. E causando sua fúria. É galera, safada essa Rosalina aqui. Fausto invade quarto de Dmitry e Nando em busca de livros de Shakespeare. E o Faustinho ataca novamente. Resumidamente, até rimou, pessoal. Quinta-feira, 4 de abril, capítulo 239. Nando pega Fausto no flagro invadindo seu quarto de Dmitry. E o cobra e ele inventa que estava consertando um vazamento. Enquanto se distraiu com a prateleira de livros no quarto deles. Dona Branca chega para passar temporada com Clara após incidente com Antônio. Amanda, Enzo, Nath e Theo acampam juntos. Durante o acampamento, Amanda sugere que Theo se afaste da família Monteiro para evitar sofrer. E é claro, galera, que ela não ia perder a oportunidade aqui de tentar distanciar o Theo dos Monteiros. Romeu vai com Theo visitar Leandro. E se desculpa com o avô por fugir. Alex entrega a Julieta a carta enviada por Romeu. Rosalina vê tudo e odeia a situação. E segura essa daí cobrinha 2.0. Daniel compra a briga de Julieta. E afirma a Mariana que a partir de agora apoia a amizade de Julieta com o Monteiro. Glaucia pede a Fred que entre em contato com um advogado. Para conseguir uma procuração que a deixe à frente da holding. Nando se desculpa com o Theo por atitude da mãe com ele no hospital. E o convida para sair. E onde o Nando vai levar o Theo, galera? Aonde? Aonde será? Fausto se aproveita de problemas de memória de Laura para adentrar novamente no quarto de Dmitry e Nando. Afins de tentar resgatar os livros de Shakespeare. Nando leva Theo para vir Leandro. Atitude bacana aqui do Nando, né, pessoal? Após a atitude ridícula da mãe dele. Amanda cobra a Glaucia por humilhação com o Theo. E tem que cobrar mesmo, galera. Dona Branca pega no flagra Fedengoz e Chilique roubando geladeira da família Campos. Rapaziada. Clima quente. Sexta-feira, 5 de abril, capítulo 240. Glaucia aplica golpe em Leandro ao fazer o mesmo assinar Zonzo. Por conta de um remédio que acabou de tomar. Uma procuração de plenos poderes da ela. Safada, galera. Safada essa Glaucia é aqui. Daniel e Julieta jantam com Thelma, Ellen, Karen e Lívia na casa de Daniel. Karen, enfim, enfurece em jantar de Thelma e Daniel. E diz que a mãe e o pai de Julieta não combinam nenhum pouco. Romeu, Theo, Nando e Dmitry jogam ping-pong juntos no Verona. Dona Branca revela a Hélio e Clara que pegou o Fedengoz e Chilique invadindo sua casa. Mauro revela a Alex que acredita que Laura esteja mentindo sobre a perca de memória. Somente para se aproximar dele. E será, galera? Será? Romeu e Vera discutem por conta de aproximação de Romeu com Thelma. Vera, Vera, Vera. Para com isso, Vera. Já tá estressando, mulher. Rosalina vê selfies de Julieta e Lívia juntas no jantar na casa de Daniel e sente ciúmes de Lívia. E haja paciência, né, pessoal? Pelo amor de Deus, Rosalina aí é chata pra caramba. Após terem sido pegos na estufa de Clara, Fedengoz e Chilique passam a noite no armazém. Vitor tranca Bassano na sala do zelador e provoca Pórcia. Ai, 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 galera. Os vilões aqui nessa semana decidiram combinar aí de atacar com tudo os mocinhos. Pelo amor de Deus. E bom, meus amigos e minhas amigas, isso aí vai ser tudo o que vai acontecer na próxima semaninha de infância de Romeu e Julissa do SBT. E conforme vocês viram aí, galera, semaninha aí aonde a Glaucia passa a perna no próprio pai. E semaninha essa aí aonde a Glaucia ataca com tudo o Thel de forma geral. Haja paciência. Haja paciência. E semaninha essa aí do Romieta distanciado. E se vocês gostaram de conferir aí o resumo semanal da próxima semana, eu vou pedindo pra vocês que não deixem de deixar o like de vocês. E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de infância de Romeu e Julissa de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.